Música Esta empresa é comandada por Jadson. Experiente no mercado de tecnologia, o empresário, que trabalhou durante muitos anos em São Paulo, decidiu investir em uma distribuidora de soluções tecnológicas na cidade de Santos, no litoral paulista. Então eu como profissional já estava há bastante tempo estabilizado em São Paulo, mas queria trabalhar na região onde eu nasci e onde eu fui criado. E a especulação do pré-sal foi algo que me levou muito a adquirir a TT Santos, como sendo uma empresa que iria trazendo para a região distribuição de produtos de soluções de tecnologia. Então transformando uma empresa que era loja em distribuição. Softwares, cabeamentos estruturados, armários de telecomunicações, soluções de segurança, câmeras, cancelas, automação, leitura com reconhecimento facial. A empresa comercializa produtos de parceiros com reconhecimento internacional. Dentro da nossa estrutura, cada gerente, ou seja, cada vendedor, consultor de vendas, ele é especializado num segmento, ou seja, numa tecnologia. Então quando o cliente nos procura, pô, vocês trabalham com X tecnologia? Sim, porque cada um é especialista numa área, né? Sem falar que a empresa, apesar de ela ter os processos e procedimentos, ela é flexível. Nós não temos um RMA propriamente dito, procrático, onde você tem que entrar num site para trocar um produto. Se você comprou conosco, tem a nossa nota fiscal, não tem problema. A gente procura levar agilidade e flexibilidade ao cliente. A empresa tem um laboratório próprio, especializado em desenvolver programas de alta tecnologia e a loja virtual, que possibilita a compra em todo o país. O investimento da ATT Santos na qualificação profissional, tanto dos colaboradores quanto dos nossos clientes, são através dos nossos parceiros, ou seja, os fabricantes. A gente fecha turmas, onde a gente realiza treinamentos técnicos em centros técnicos para que eles possam se especializar em determinadas linhas de produtos e, consequentemente, poder instalar dentro das suas obras. Fundada em Santos, no litoral paulista, esta distribuidora está há mais de 15 anos no mercado. Com investimento constante em inovação, o objetivo da empresa é ir além de comercializar produtos. O foco é vender soluções tecnológicas aos clientes. Fazer parte do grupo ATT Santos, fazer parte de um grupo grande, que pensa, além da caixinha, no intuito de estar revolucionando o atendimento interno e externo em relação aos clientes nessa parte de infraestrutura de redes e segurança. Com o escritório comercial na capital paulista, a empresa abriu a primeira franquia na cidade de Criciúma, em 2014. Dois anos depois, mais uma em Indaiatuba. E já negocia com outras oito regiões do Brasil e com o Paraguai. Verificamos que algumas regiões estratégicas do país necessitam ter um centro de distribuição, ou seja, ter uma ATT Santos, que possa atender aquela região. Então, com isso, a gente conseguiu desenvolver um projeto de franquia, onde a gente está ampliando nossas unidades, principalmente para a região norte, nordeste e sul do país. Mantendo revendas e representantes em todo o território nacional, o empresário afirma que o objetivo é expandir ainda mais. O atendimento hoje ao cliente está muito voltado no relacionamento. Então, buscando essa parceria com o nosso cliente, nós desenvolvemos soluções com aplicativos, onde esses aplicativos vão atender não só a demanda de produtos, propriamente dito, mas também serviços. Vão estar agregando aos clientes serviços, valor agregado, para que eles possam repassar isso ao que a gente chama dos usuários finais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho